Só para estar mandarei amanhã quando estiver lá na ponte. Não, é isso aí, né, que está certo. Agora, para ele botar no mundo, quando tem habilitação, aí todo mundo vai saber. Mas tem nada a ver isso não. Não sei não. E amanhã quando for para estar mandarei, só porque estiver lá na ponte. Você podia falar de outra coisa, de pegar carga, porque a gasolina, o PVA, o seguro, já está certo. Seguro, gasolina, mas você fala desbilitação da desbilitação. Mas desbilitação depois eu tiro, o que é que tem? Mas você depois tira a habilitação não. Não, não tira nada, não tira nada. O que vai andar com você? A habilitação que tinha você, minha irmã. Eu não quero saber a habilitação não. Se comprasse um carro e comprar outro negócio, o que foi disso que eu ia comprar? Não, você para com isso também. Eu nem disse o que era, rapaz. Eu não quero saber disso não. Eu não quero saber disso não. Eu nem disse o que foi, rapaz. O que eu falei aí... Tudo isso e roubar um chapéu, tudo isso e roubar um chapéu. Essas conversas que eu falei, não separem, não digam não, que eu não estou gostando. E esse chamado, a parte também que estava filmando eu, né? Um chapéu e vaqueiro. Você está filmando eu, tudo porque você quer filmar. Aí você parte essa filmação. Filmar, está certo. Mas filmar com besteira não dá certo. Não dá jeito filmar besteira. E aí ele disse, mas é bonito o cara dentro do carro com chapéu e vaqueiro, né? Um carro não é um cavalo não. Eu vou comprar chapéu e vaqueiro não. Vaqueiro é que eu nem cavalo. Eu não vou montar do meu carro com chapéu e vaqueiro não, rapaz. Eu estou com a mulher. Eu nunca vi chapéu de carro. Está vendo você? Eu nunca vi chapéu de carro. Eu nunca vi chapéu de carro. Agora, vaqueiro, está certo, que vai montar de um cavalo. E esse chapéu de carro? O vaqueiro é montado em uma vaca nem em cavalo não. Isso é um poné de malanda. Isso é um poné de malanda. É um poné de malanda. O vaqueiro é montado em cavalo e é montado em vaca. O vaqueiro que vai montar em vaca, munte. Aí você munte no boi. Eu munte mesmo. Você munte no boi e o vaqueiro munte na vaca. Agora aqui você vai montar no boi, o vaqueiro na vaca e eu no meu carro. Agora aqui eu vou com chapéu de malandra. E o carro é de malandra? O carro é de malandra também. Eu não quero nem rir com isso não, porque eu falo a verdade. Mas tu está querendo rir não? Você já riu. Quem riu não? Eu fui rir. Que você riu, mas eu estou rindo aqui não. Que meu negócio aqui é verdade. É o de malandro, rapaz. O meu carro é de malandra. Eu sou malandro mesmo, meu carro. Mas eu duvidei ele falar o nome do carro dele. Sim, como é nome? Ele não sabe não. Sabe, mas ele esqueceu. Ô Mel, ô Mel. Como é o nome dele? Fita Pingão. 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 Fita Pingão.